Puta que pariu, véi, o cara roubou minha kill Ó mais um aqui Quem disse que essa arma é ruim, galera? Só mais uma, só mais uma, yes! Bitch! Bom dia, lindo, bom dia, linda Hoje é terça-feira, como vocês sabem, hoje é dia de meta inverso A série na qual você comenta aqui uma classe pra eu jogar E o comentário mais curtido vai ser o que eu vou usar no próximo vídeo Dessa vez vocês resolveram me sacanear, né, véi? O comentário do último vídeo foi o do Andrômeda, falando o seguinte Drago 9 com mira térmica, supressor monolítico, pente com maior capacidade e cano mais pesado que tiver E vantagem RM, meu amigo Que delícia Então antes de começar o vídeo, já corre aqui Já comenta a classe que você quer que eu use no próximo vídeo Lembrando que não precisa ser sniper Pode ser qualquer classe aí que você quiser Então bora, né, fazer essa classe aqui Já vi que vai dar merda, mano Mira térmica variável Qual que é a variável? Supressor monolítico, pente tão de 20 Nossa senhora, véi Cano mais pesado que tem Como é que eu vou saber qual que é o cano mais pesado? Deve ser esse aqui, ó É esse aqui mesmo E a vantagem é RM Meu amigo Olha a cara desse monstrinho aqui, véi Eu vou deixar ela com platina mesmo Mano, ó Bora, dale, bora, dale, bora, dale, bora, dale Eu vou ter que jogar sem mirar Cara, eu não acredito que vocês mandaram jogar de Drago 9, véi Ô, mas vocês devem me odiar muito, cara Não é possível É isso Já temos a grana Rapidex Eu vou passar aqui Já vou comprar minha caixa, mano Tem tantas formas disso aqui dar errado, cara Tô tentando analisar qual que vai ser a forma menos pior Mó Puta que pariu, véi O cara roubou minha kill Ah Não acredito Não vai fugir É ela A monstra Drago Novinha Nossa, acabou de dropar um cara aqui do meu lado Fugiu Fugiu, fugiu Deixa ele Tá tudo certo Nosso foco é ali, ó Ô Mais uma Nossa, o cara tá de escudo, véi Ó, mais um aqui Yes Quem disse que essa arma é ruim, galera Quem disse que essa arma é ruim, mano Retiro o que eu disse Pô, essa aqui é a melhor sniper do jogo, velho Maluco É só sete balas pra você deitar um cara Vou precisar de uma caixa de munição Vai ter jeito, não Desce aqui Mataram o cara que eu ia matar, mano É isso que eles querem, mano Vamos voltar pra caperagem aqui Ai, mandaram ataque de dispersão aqui, véi Eu tenho medo dessas coisas Porque tudo me acerta dentro de casa Ai, que susto É, galera Não Você é chato Chato Você é chato Vou voltar aí, mano Porra, tô com a Drago 9, velho Não tem como matar de perto Ah, mano Esse cara aqui Ele não é normal, não Viu, galera Vou falar isso pra vocês O cara tá me caçando Então você toma, então Perda aí o seu escudo Nossa, não vai dar Esse moleque é muito chato, cara Moleque chato Nossa, achei uma caixa de munição Obrigado, jogo Nossa, aí fudeu, galera Tem um cara Eu acho que ele tá em cima Não tá em cima É o Mescara É o Mescara Pode ter certeza que é o Mescara Nossa, irmão Você é chato Desgraça O moleque tá me caçando, mano Ao infinito e além E eu tô com a porra Da Drago 9, mano Mano, o sonho da minha vida Era matar esse cara, velho De preferência com a Drago 9 Vamos pegar minha Drago 9 Lá em cima Eu acho que eu vou sair daqui, velho Eu não quero tretar com esse cara, não, mano Porra, moleque chato Da porra, velho Olha lá O que eu quero fazer, ó Quero pegar uns caras Correndo no aberto, mano Ele tá aqui Esse vagabundo Irmão, você é o cara mais chato Que eu já vi na minha vida, cara Você é um desgraçado Sem mãe Você não quer vir mãe, não, mano É isso que você merece, ó Agora você vai voltar E eu vou te caçar também E eu vou te matar com a sua própria arma Que arma que você tá usando aqui? DPSH, mano Ele dropou aqui em cima, galera É isso que eu chamo de vingança Nossa, que delícia, cara Porra, eu tô jogando de Desert Eagle E de Drago 9, mano O moleque quer me caçar Ô, bebê, pode ir na loja Não tem nada, não Que pena, não é? Se tivesse alguém campeonando de Drago 9 Nossa, ele tá voltando aqui, mano Caraca Ele é muito doido esse cara, véi Acabou de morrer pra melhor arma do jogo E ele volta assim Como se não fosse nada Mano, eu tô até guardando Minha caixa de munição aqui Porque eu sei que eu vou precisar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir naquela torre, galera Tem gente lá Yes Ih, não vai dar, mano Só mais uma, só mais uma Yes Yes Ninguém vence essa A melhor snapper do mundo Eu sou ruim Mas também não é tanto Não, e o medo agora? Olha esse cara Camperando, véi Nossa, mandaram ataque aéreo em mim, véi Eu acho que foi esse louco ali, ó Cadê? Fecha as portas, vai Tá com medo, é? Da grandiosíssima Drago 9 Respect de Drago 9, mano Eu acho que vai ter mais ninguém aqui Tem um cara lá em cima, ó Mano, tem dois moleques me observando Gente, por que que vocês estão me observando, gente? Olha isso aqui Olha essa gameplay, cara O que que vocês querem com isso aqui, galera? Eu não vou sair dessa casa, não Uai Parece que eu tô escutando passos aqui dentro Caraca, eu cheguei nos top 5, mano De Drago 9, véi Que isso, galera? Isso aqui é um marco histórico pra mim Só mais uma, só mais uma Yeah Bitch Fechou pra lá, véi Só tem mais quatro Eu já vi um passando ali, ó Eu vou passar antes dos caras Pra já ficar com a vantagem aqui, ó Vantagem Mano, é vantagem Tô todo fudido aqui de Drago 9 Nossa, mandaram esse trick ali Ah, pô Que delícia, hein, galera? Mas que bela maneira de morrer, não é mesmo? 10 kill Drago 9 Ah, não, 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 não Vocês fizeram complô contra mim, pô Que isso, galera? Eu não acredito que eu tô vivo, véi Na moral, eu não tô acreditando nisso aqui, cara Mano, como que eu tô vivo, véi? Como? Como? Não acredito Mano, primeira tentativa Primeira tentativa, galera Porra Dá um like agora, mano Ah, quero nem saber, mano Quero nem saber, mano É Drago 9 zero aqui, ó Chama na Drago 9 Ah, cê tá doido Já comenta aí pra mim A próxima classe que cês querem que eu faça o vídeo Beleza? É, nós tamo junto Valeu Pô Tchau Tchau